Fala aí família, tudo bom? Seja bem-vindo aqui ao pior canal do YouTube, eu sou Chico Sepúlveda E essa aqui é a Chiquinha Estamos a caminho lá da BMW Vamos fazer uma filmada Uma filmagem lá na Adventure 40 anos Da edição comemorativa, 40 anos Na R1250GS E se você gostar desse conteúdo aqui Considera aí a se inscrever Me segue lá no Instagram Arroba Chico Sepúlveda Beleza? Tem patrocinadores lá Oferecendo seus produtos com desconto Todos os dias Pessoal, é o seguinte As montadoras hoje Estão oferecendo veículos por assinatura As montadoras Antes, o que você só via em empresas de locação de carro Ou até mesmo moto Você vê montadoras fazendo esse tipo de serviço Prestando esse tipo de serviço Diretamente ao consumidor Claro que através dos seus concessionários Primeiro a gente viu essa Essa situação ocorrendo Na Europa Não tenho certeza se isso já rola nos Estados Unidos E acabou chegando aqui no Brasil Volkswagen foi a primeira a oferecer Seguida agora pela Renault E obviamente pessoal Que teremos essas assinaturas aí Em breve com motocicletas Muito em breve E eu acho que as primeiras montadoras A oferecer esse tipo de serviço Serão as montadoras de motos premium A gente já está vendo aí Uma queda Nas vendas de moto premium Até mesmo pela questão da crise E também observando Essa Saída Que essas montadoras encontraram Oferecendo produtos usados Motos usadas Com a garantia Isso já é uma previsão De que as vendas vão cair Em 2021 Quando fechar o ano Quando eles fizerem O balanço do ano de 2021 2021 Vão perceber que realmente As vendas caíram E é completamente Incompreensível Porque você tem aí Queda nas vendas de 2020 2021 E eu acredito que Por isso As montadoras de motos premium Vamos falar Harley Davidson BMW Triumph E outras Ducati Talvez Vão optar Por oferecer esse serviço De mensalidade De aluguel Ou seja Moto por assinatura É o que as montadoras Agora estão chamando De veículo por assinatura O carro por assinatura No caso que a gente está falando aqui É moto por assinatura Você vai lá Você vai solicitar A moto que você quer Vai pagar Você vai fazer um plano Aí vai depender muito Tá gente Tem Pode ser plano mensal Anual Semestral E aí você vai ter os benefícios Como qualquer Locadora faz A vantagem é que Você não vai precisar Pagar IPTU IPTU é ótimo IPVA Não vai precisar Pagar imposto Nenhum E quando a moto Der defeito Você troca E a manutenção É por conta Do fabricante Isso é legal Nesse ponto aí Realmente É uma situação interessante Mas não é barato Tá galera Não é barato E eu imagino Que com motocicleta A situação Deva ficar Mais caro ainda Porque carro O carro por assinatura Não é barato Tá E eu fico imaginando moto Porque moto O risco De acidente De você sofrer um acidente E até mesmo O seguro de moto É muito mais caro Do que o seguro de carro Então O preço de uma moto Premium dessa A assinatura de uma moto Premium Não vai sair barato Tá Mas Pra quem quer ter uma moto Sempre atualizada Não quer ter dor de cabeça Quer ter a opção De trocar de moto A cada seis meses Ou a cada ano Sem ter que ficar Pagando imposto Sem ter que se preocupar Com a venda Venda do produto Então assim Existe vantagem sim Pra quem quer ter experiências Eu conheço Tenho vários amigos Que querem experimentar Veículos diferentes Então Essa é uma oportunidade Pra quem quer Ter uma experiência Com diversas motos Com motos premium Você quer ter a experiência De seis meses Com uma R1250GS Da BMW Você depois Disso Você quer experimentar Uma G310R Quer fazer Quer usar uma moto Mais leve Mais fraca E aí E aí depois Você não quer mais Rodar numa BMW Vai pra uma Harley Davidson E aí pega Uma moto da Harley Ou vai pra uma Triumph Pega uma Bonneville Então você vai ter Diversas opções aí E pagando o preço Claro Não é barato E é pra poucos Agora nesse momento Mas é uma Bela De uma saída Para as montadoras Eu vejo isso Como uma boa saída Para fazer girar As motos E também Tem uma certa lucratividade Então eu vejo isso Como uma tendência Tá pessoal Em breve Vocês verão aí As primeiras montadoras E aí eu já Vou tentar cravar aqui Montadoras premium Tá BMW Harley Davidson Ou Triumph Serão as primeiras A oferecer esse serviço E vai ser um serviço caro Tá Mas Pra quem tem bala na agulha E quer ter uma experiência Sem compromisso De você ter Que pagar imposto Ter que vender o veículo Tendo realmente Um custo Benefício interessante Pra você Que quer ter uma experiência Por um tempo Um período Com motos diferentes Vale a pena É uma coisa bem de nicho Tá pessoal Eu queria que vocês Deixassem a opinião De vocês Galera As vezes eu falo Meio embolado Assim É por causa Do capacete Tá Hoje eu estou usando No Risk Ele está Meio apertado Pra mim Tá Meio apertado Aqui na bochecha Aí dá essa dificuldade De falar O M1 Eu fico mais Fico menos Apertado Na bochecha Tá Então peço pra vocês Deixem aí o comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam O que vocês acham Vocês acham Que isso pode chegar Até a Honda Ou a Yamaha Você acha que isso vai chegar Nas motos De baixa cilindrada Pode ser Pode ser Pode ser Não descarto Essa possibilidade Mas só que Eu não vejo Muita vantagem Pra essas montadoras Colocar Essas motos Mais populares Por assinatura Mas deixa aí Seu comentário Quero saber O que você pensa Sobre isso Tá bom Tô chegando aqui Na House BMW Vamos fazer Uma matéria legal Da R1250GS Adventure Que é a porradona Topo E vou mostrar Em detalhes Em breve Pra vocês Tá Um beijo Pra vocês Deixa o joinha Se você gostou Do vídeo Agora eu quero O comentário De vocês Eu quero saber O que vocês pensam Sobre moto Por assinatura Vocês acham Que esse troço Vai dar certo Vai colar Aqui no Brasil Vai pegar Beijo pra vocês Aqui ó House Valeu galera Um beijão E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.